Você já conhece o Espírito da Verdade? Sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, que não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu, vos anunciará o que há de vir. Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, o Espírito viria para orientar os discípulos na verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito Santo Consolador, enviado por Deus para estar com os discípulos de Jesus. A essência é que o Espírito Santo é um guia confiável. Ele revela a verdade aos discípulos de Jesus e os orienta em seu entendimento das coisas espirituais. O Espírito Santo sempre comunica o que ouviu de Deus Pai. Essa promessa é significativa porque mostra que os seguidores de Jesus não foram deixados sem orientação após ele ter ido para o Pai. O Espírito Santo foi enviado para habitar em cada discípulo de Jesus, ensinar, lembrar, revelar as verdades espirituais. Ele ilumina as Escrituras, trazendo entendimento e revelação aos corações e mentes dos discípulos de Jesus. Portanto, Jesus nos lembra da importância de confiar no Espírito Santo como nosso guia na busca da verdade. O Espírito nos ajuda a compreender a vontade de Deus, a discernir entre o certo e o errado e a obter verdades espirituais mais profundas. A seguir, a orientação do Espírito Santo, podemos experimentar um relacionamento íntimo com Deus e uma vida de maior plenitude espiritual. Obrigado por curtir e compartilhar.